O assunto agora é a guerra no Oriente Médio. Durante a Cúpula para a Paz realizada no Egito, líderes internacionais apelaram por cessar fogo entre Israel e o Hamas. O Ailton Sobrinho, nosso correspondente na Europa, traz agora mais informações sobre o conflito no Oriente Médio. A Cúpula para Discutir o Conflito entre Israel e o Hamas aconteceu no último sábado no Cairo, no Egito. Essa foi a primeira discussão sobre um processo de paz depois da tentativa de aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU na semana passada. A Cúpula para a Paz, encabeçada pelo Egito, contou com a participação de representantes de pelo menos 30 nações. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Lula não pôde confirmar presença devido à cirurgia realizada no quadril. O Brasil defendeu na reunião o diálogo como forma de acalmar as tensões e voltou a condenar os atos cometidos pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, assim como a captura de civis como reféns. Apesar do apelo por cessar fogo, Israel intensificou os bombardeios na faixa de Gaza durante todo o fim de semana. Segundo o balanço do Ministério da Saúde de Gaza, desde o início do conflito já morreram mais de 4.500 pessoas do lado palestino, incluindo centenas de crianças. Do lado de Israel, o conflito já matou 1.400 pessoas, a maioria civis. E após duas semanas sem abastecimento de estoques de alimentos, remédios, água potável, combustível e eletricidade em Gaza, os primeiros carregamentos de ajuda humanitária para os palestinos chegaram ao território. A ONU e a Unicef afirmaram, no entanto, que a ajuda é insuficiente devido à situação catastrófica que se encontra a região. Nesta terça-feira, o Brasil, que preside atualmente o Conselho de Segurança da ONU, convocou um debate aberto de alto nível do Conselho de Segurança para tratar sobre a situação no Oriente Médio. A reunião será mais um esforço pela busca de um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.